Boa noite a todos, boa noite a quem está presente, boa noite a quem está via online. Mais uma apresentação feita com as parcerias da IASC, do CREA, do CCET e da WEG. Essa palestra vai cobrir um pouquinho o assunto de fotovoltaico. É a terceira palestra que nós estamos realizando no sentido de cumprir com uma meta que a IASC tem junto ao CREA, de conduzir palestras, treinamento, formação, workshops, juntamente com o CREA. A ideia hoje é falar um pouquinho sobre fotovoltaico. Uma apresentação em torno de uma hora. Posteriormente, perguntas, sejam as perguntas dos presentes. e do pessoal que está nos assistindo online. E o Rogel e o Lucas fazem uma apresentação. Um pequeno resumo do Rogel, em termos de currículo. Ele é formado em engenharia mecânica e administração. Especialização em comércio exterior. Tem uma trajetória de 19 anos na beca. Já começou trabalhando na beca, né? Iniciou como estagiário. A longa carreira passou por áreas como controle de qualidade e assistência técnica. E proporcionou uma visão ampla dos processos da empresa. Nos últimos cinco anos, assumiu posições de liderança, gerenciando equipes e expandindo operações. Hoje é responsável pela gestão de rendas do segmento de energia solar no estado de São Paulo. Onde o foco é fortalecer relacionamentos estratégicos com os clientes e promover soluções de sustentável. Então, o Rogel para a abertura. Em sequência, o Lucas, estudante de engenharia elétrica, mais um louco, se metendo na engenharia elétrica, na ONU em SESUAR. E concluiu o Tecnólogo em Atomação Industrial, pelo SENAI. Desde 2013, NAVEG, iniciou na montagem de quadros, TCM e, em 2017, e grou para o departamento de AS-TECH, onde trabalhou com produtos como inversor de frequência, software starters, linha safety e servo-accionamento. A partir de 2019, focou em energia solar no pós-venda. Em 2024, assumiu uma posição especializada no setor, conforme tendência de mercado, apaliação de portfólio e suporte déficit para o mercado nacional e internacional. Sem mais delongas, Rogel, por favor, todos os senhores, para a frente. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal de casa, na internet. Para falar um pouco sobre a questão de sistemas de voltação da ONU. Para falar um pouquinho sobre a grandeza da BEG, e também a questão de coisas do sistema de voltação da ONU, onde a BEG desde 2012 vindo. Estou falando de números, a BEG, que está na base de mais de 40 mil colaboradores do mundo. Pode falar que em torno de 70 mil votos existiam no mundo inteiro. Isso está fora, com certeza, que é mais de 60 mil. Posso não querer arredondar para 70 ou 80 mil. Tudo vai defender da demanda, tá? O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia do Estado de São Paulo. Uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam, e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geossciências no âmbito paulista. Com isso, CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geossciências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por um ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro, é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. A gente produz na base de 60 mil motores diários. Nós temos facas espalhadas no Brasil e no mundo, então a gente pode comentar sobre elas algumas. Então, China, México, Portugal, Áustria, Estados Unidos, no Brasil nós temos fábrica em Linhares, Jaraguá-Sul, onde a matriz é no INVEG, que se chama assim, que eu já tinha comentado, e também lá em Manaus. Aí nós temos aqui em Redutores, que seria a VEC-Sestari, em Monte Alto, e na Jeremia, no Rio Grande do Sul, que hoje a gente já, em Bento, já fala que é velho, já não é mais Jeremia, que a velha adquiriu. 59,1% do faturamento de 2023 são os produtos lançados nos últimos anos. Então, a VEC nunca parou no tempo, ela sempre está inovando, ela sempre está procurando melhorar o produto e desenvolver o que o mercado realmente precisa. Então, ela nunca para, sempre está motivada, buscando novos segmentos e assim por diante. Hoje o mercado solar no Brasil, a gente pode falar que ainda está engatinhando, tem muita instalação ainda por vir, tem muitas melhorias ainda por vir, tem muitas homologações, questões de normas a serem publicadas, serem discutidas. Mas, nós estamos engatinhando, nós estamos conseguindo buscar, crescer e fortalecer cada vez mais essa questão de tentar normalizar, normatizar toda essa questão do evento solar no Brasil. Já mais de 6 mil megawatts instalados, até dezembro, essa informação até dezembro de 2023, já que os integradores e parceiros VEC que nós temos hoje. Na região de São Paulo, puxando essa partinha aqui para mim, onde a gente faz essa parte de gestão, nós temos aí mais de 290 e poucos, 292 integradores, né, cadastrados na VEC só na região aqui de São Paulo. E a parte de gestão, nós temos 42 representantes aqui em São Paulo para fazer toda essa demanda e oferta e procura de desenvolvimento de produtos VEC e também focado na parte solar. Hoje, uma das maiores empresas, né, focada na parte solar, seria a Bahia. Ela é uma empresa alemã de Munique e ela tem também uma sede no Paraná, em Curitiba. Então, só para lá no comparativo, né, a gente está falando que ela já instalou mais de 5 gigawatts, né, comparado com o nosso, porque nós não instalamos nada, né, perto deles. Então, mais na frente a gente vai ver que ainda falta muita coisa para nós instalarmos. A gente está muito ainda além do que a gente pode ser no Brasil na questão do sistema fotovoltaico. Mostrando um pouco da matriz elétrica do Brasil, hoje a hídrica, né, ainda demanda muito, mas se for parar para pensar que o solar começou faz pouco tempo, vamos mudar 12 anos atrás, no máximo 14, aí, a VEC entrou, né, nessa brincadeira, vamos dizer, da solar, foi mais ou menos nessa parte de 2012. Mas o boom mesmo aconteceu aí em 2018 e diante. E se nós percebermos, né, então tivemos que a solar, fotovoltaica, hoje já é o ponto, vamos dizer, maior, né, a questão de evolução do mercado fotovoltaica, geração de energia, né. Então, comparado com a hídrica, a solar, você não tem nenhum problema de, vamos dizer assim, agredir o meio ambiente, né, porque você é uma energia limpa, né. Se comparado com a hídrica, que ela é uma energia limpa, porém, você tem algumas áreas que às vezes afetam, né, algumas cidades, alagamentos, né, seria a questão das barragens, né. Então, hoje, pensando em energia realmente limpa, renovável, o solar, eu acho que seria uma das melhores alternativas, e eu acredito, né, que esse longo, pouco tempo, né, na verdade, de energia solar, a gente já cresceu e ainda, né, volto a repetir, vou reforçar, vou, né, martelar bastante aqui, que ainda a gente tem muito para crescer. Gostando da questão do mercado de São Paulo, né, então, a quantidade de unidades consumidoras, e número de, desculpe, unidades consumidoras com sistema fotovoltaico, e unidades consumidoras que nós temos em São Paulo, né. Se eu for puxar aqui a região, então, a gente está falando residencial, nós estamos falando em 298 milhões, né, na parte do Brasil. Então, a gente vê que só na região de São Paulo, a gente tem um vírgula, né, vamos arredondar aqui, né, deixa eu puxar um pouco para frente ali. Vamos arredondar aqui, a gente tem em São Paulo aí 1,6% só instalado, tá, de sistema fotovoltaico. Então, ainda tem muito para crescer, mas já é um número significativo, né, se parar para pensar que faz 12, 14 anos no máximo, que a gente começou a trabalhar com as questões de sistema fotovoltaico, estou falando da WEG, né, com certeza outras empresas já procuraram, já estão trabalhando muito mais tempo. Então, sem a gente perceber que o mapa de penetração do GD é o número de, né, de unidades consumidoras do sistema fotovoltaico. A penetração no Brasil, né, na média seria 2,1. Então, a gente está muito aquém, né, do que é onde a gente pode realmente chegar. Aqui nós temos ciclos de mercado. Então, assim, quando introduziu lá a energia fotovoltaica, é, sempre tem, é bom hoje pensar, né, tem a desconfiança ainda do corre elétrico, a gente está aprendendo, engatinhando, tem pessoas que defendem, né, a ferro e fogo, tem pessoas que são contra, então são coisas de maturação e tudo só o tempo vai nos dizer, né. Então, se for para pensar, sistema de ciclo fotovoltaico, no início nós tínhamos poucas vendas, era pequena margem, pouca concorrência, que ninguém conhecia o sistema fotovoltaico, o pessoal estava começando a implementar e assim por diante. O crescimento, né, que eu acredito que a gente já está saindo da fase do crescimento, já estamos quase na fase de maturidade, né. Então, o crescimento, eu acredito que foi aquela fase ali, 2018, 2022. 2022 foi o bom de tudo. Não sei se foi a questão do final da pandemia, que o pessoal ficou muitas vezes em casa, começou a utilizar, começou a entender melhor a questão de mercado, né, sistema fotovoltaico. Então, hoje, a gente já pode falar que a gente já está naquela outra curva, né, seria essa parte dessa curva, a maturidade. Já estamos com essa estabilidade de venda, então, eu digo que o sistema fotovoltaico, não sei se a curto prazo, mas ele vai lembrar um pouco a questão do ar-condicionado, né, que é um pessoal mais antigo. Não era todo mundo que tinha ar-condicionado. A questão da instalação, parecia um bicho de sete cabeças, hoje, brincando, né, ou não, existem pessoas qualificadas para instalar e existem pessoas que não têm a qualificação correta ainda. O sistema fotovoltaico é mais ou menos nessa pegada, né. Então, hoje já tem estabilidade de vendas. Uma menor margem, realmente, hoje, a gente compra os produtos, né, comparado com 2022, a gente teve uma queda aí dos preços na base de 40%. Na parte de baterias de pés, né, que a gente fala que hoje é, uma pegada, eu acho que uma próxima evolução seria essa questão das baterias, do sistema, né, off-grid, desculpe, off-grid, não, zero-grid. Então, essa é a próxima pegada, tá. As baterias chegaram a cair quase 53%. Então, acredito que a virada de chave vai ser ano que vem. O pessoal já está vendo com outros olhos essa questão de você fazer a instalação, um sistema híbrido, que nós chamamos, onde você consegue fazer toda a funcionalidade da casa, né, depois de você já ter gerado energia fotovoltaica, né, por radiação, ter utilizado toda a demanda que, toda a produção ter utilizado e consumido durante o autoconsumo, né, durante o dia, e além disso, o sistema híbrido, você consegue já fazer também uma porcentagem de fazer essa geração para a bateria. Então, a armazenagem é onde você pode utilizar, né, durante a noite e assim por diante. Então, essa forma de maturidade, esse menor margem, né, hoje o pessoal está trabalhando, e menor concorrência. Por que menor concorrência? Hoje tem muitos produtos, tá, tier 1, tier 2, produtos módulos, né, que a gente fala o fake power, o fake power, porque você compra lá um módulo e acredita que a potência dele é real, aquela que lá, que às vezes não é, né, depois o Lucas vai explanar algumas coisas mais da parte técnica aqui, e a gente vai ver que tem muita questão assim, não adianta você olhar, né, a gente não gosta de falar preço, né, mas olhar a qualidade do produto, pra que, qual é a ideia de você ter esse produto, é pra dar uma dor de cabeça? Não, você quer esse produto pra longo prazo, ele se ter um payback mais curto possível, né, pra você poder desfrutar e ter mais opções de produtos em casa, né, um exemplo, às vezes a pessoa tem uma piscina lá, quer fazer uma piscina aquecida, então tem essas variações, essas melhorias que você pode se beneficiar do sistema fotovoltaico, vamos dizer, sem pagar nada, né, só, tem algumas pessoas falam da questão de taxação da rada do sol, né, mas não existe isso da taxação, né, vou dar um comentário um pouquinho só da questão do filme aí. Aí, né, fim da rede gratuita, né, estamos preparados, então o que que acontece? Lá em 2022 foi feito, né, a, a, vamos dizer assim, a lei 14.300 e aí existia a questão do, da, da parte de GT, né, que a gente fala GT1, aí GT2, GT3. Então, lá em 2022, né, a gente teve essa lei, que é 14.300, aí você conseguia fazer a parte de instalação, bologação, até 2023, GT1. O que que seria o GT1? Seria que você, é, não precisaria ter essa, até 2028, ter essa, vamos dizer assim, essa cobrança de utilização da rede da concessionária. Então, seria ali o filme que o pessoal comenta, né, e a partir de 2023, aí já entrou a parte de GT2 e GT3. Então, GT3, mais ou menos, pra simplificar, é tudo quanto é, né, vamos dizer, as micro-usinas, né, vamos dizer assim, na verdade, as mini-usinas, né, acima de, vamos falar de 575 kilowatt, se eu não enri o número, eu amo por 2, aí, mas é mais ou menos essa pegada. Então, você vai ter a taxação do filme, claro, tem alguns adentos aí dentro, da anel, da concessionária, né, se hoje você pegar, talvez a região de Minas, que tá um pouquinho mais complexo, devido à parte de injeção de fluxo, de inversão de fluxo, de fluxo, mas são detalhes, mas cada ponto tem que ser analisado. Não adianta eu pegar e falar aqui, que se hoje eu estou em um sistema fotovoltaico, eu, a minha, o meu consumo é menor do que eu tô gerando, vai dar uma inversão de fluxo, eu não vou poder instalar. Não. Tá? Tudo vai depender da questão da concessionária, junto à anel, você tem um lado certo da anel, você ainda tem uma planilha, você consegue colocar os dados, lá você começa a ter uma base das informações, tá? Aqui, já um pouco mais focado, isso aqui é uma curva, que é a curva lá, Duck Curve, que foi um recorde histórico lá, e foi feito lá de uma semana, lá, né, foi feito um estudo durante uma semana, lá na Califórnia, em 2012, isso já é uma coisa mais antiga, pode ver, o pessoal já tava prevendo essa questão, né, de inversão de fluxo, lá já na Califórnia, lá já em 2012. Por isso que a gente comenta, né, o Brasil tem uma maturação ainda pra ter, né, quanto isso, estamos tentando, né, junto à anel, assim por diante, né, vai muitos integradores lá pro congresso, pra debater essas informações, levar essas informações, entender melhor o que pode ser feito pra melhoria da parte de sistema fotovoltaico no Brasil. Então, aqui vocês se perceberem, né, durante as seis da manhã, mais ou menos as seis, vamos botar aí, né, às seis da tarde, às dezoito horas, você percebe que tem um consumo lá de 20 giga, né, Watt, e quando tem uma radiação solar, você percebe que o consumo, né, vamos dizer assim, né, aumenta, né, devido à questão de o pessoal estar utilizando, né, vamos dizer assim, o sistema fotovoltaico. Quando chega, né, a parte de radiação solar diminuir, o que que normalmente vai acontecer? As hidrelétricas e hidrelétricas não vão ter o tempo de uma hora e lá, né, eles não conseguem regular durante o dia, porque não vão conseguir mensurar quem tá usando, né, o sistema fotovoltaico, assim por diante. Então, essa curva aqui é uma curva de estudos, né, foi feita lá na Califórnia, onde hoje, pensando já mais pra frente, né, nós já temos uma solução pronta, né, que seria a parte ali do zero grid, né, então essa solução seria nada mais é, né, a gente tem os inversores dependendo da potência, e você colocando o Smart Logger mais um multimeditor, que a gente chama, que é o MMW03, você consegue fazer essa leitura, então ele verifica que a quantidade de carga tá menor que a quantidade de geração, você consegue fazer essa questão de leitura, né, na verdade o Smart Logger vai fazer essa leitura, vai comutar, e de vez ele gerar a potência máxima, o que que ele vai fazer? Ele vai reduzir essa potência. Então, essa, vamos dizer assim, a solução hoje, né, o pessoal fala da inversão de fluxo, assim por diante, nós já temos, né, uma demanda pronta. Aqui falando mais um pouquinho da WEG, né, que eu já comentei sobre as baterias, a, né, na Forbes, a brasileira WEG compra área de baterias, né, nos Estados Unidos. Então, a WEG tá entrando com tudo nessa parte das baterias, dos pés, né, se hoje levar em consideração, nós temos uma área da WEG, onde ela trabalha só com os pés, então a gente tá falando de containers de bateria. se um grupo, vamos dizer assim, de GD, né, de geração distribuída, que tá falando de uma residência, uma residência, ou um mercado, ou uma indústria, precisar, né, tocar alguma coisa, de vez, alterar, né, de vez, utilizar o gerador a diesel, você já pode tá substituindo ou trabalhando em conjunto com o gerador a diesel. tá, então você consegue trabalhar essa questão do banco de baterias, né, que é o PES, já consegue fazer a substituição e tá trabalhando em conjunto, que eles chamam de sistema híbrido. A WEG vai investir 100 milhões até 2024, né, isso aqui é a partir de 2023, né, para criar a condição de baterias de vítio, né, isso aqui é, né, lá, puxando de Nova Forms, né, Revista Exame. Então, assim, a WEG, ela não entra, né, em nenhum segmento à toa, ela sempre faz o estudo antes, ela não vai dar ovo no ponta de faca, pode ser que demore um pouco para madurecer, né, fazer a parte de maturação, mas a WEG vai trabalhar e trabalha forte em cima disso daí. Então, ela sempre tá investindo, inovando, conforme eu tinha comentado no início. Aqui é uma oportunidade de mercado, né, onde a WEG engloba, né, vários segmentos, né, vamos dizer assim, vários produtos, né, então a gente tem a parte de recarga, né, de automobilística, de automóveis, nós temos a parte de baterias, né, hoje, que a gente consegue trabalhar, nós temos a W-cam, tomadas e interruptores, a parte de computação toda da casa, você consegue fazer a parte de automação da casa, então, acedeu uma luz, pegar o ar-condicionado, isso eu acho que não é novidade para ninguém, né, alguns fabricantes de ar-condicionado já conseguem fazer, né, mas você consegue fazer a automatização da casa inteira. Aqui nós temos um pouquinho, né, da tela do nosso Sunvec, onde você consegue fazer todo o acompanhamento, né, da parte de geração, né, de energia solar, parâmetros e entre outros. A chave do sucesso, a chave do sucesso nos negócios é perceber aonde o mundo se dirige e chegar lá primeiro. Por isso que a gente, a gente comenta, né, a WEG é uma empresa consolidada, né, já tem, acabou de fazer agora 63 anos de, né, de empresa, foi fundada em Jaraguá do Sul, né, com três colaboradores, três fundadores, né, colaboradores, e, né, seu Verde, seu Ego, seu Geraldo, né, que a gente tem, a gente estava conversando antes ali, e, então, é uma empresa sólida, iniciou com uma empresa familiar, hoje, né, é acionista já na Bolsa, é a quarta maior empresa, né, do Brasil, é a queridinha de todos da Bolsa, nesse momento eu me despeço, né, passando a... o microfone do Lucas, e eu vou deixar vocês em boas mãos, mas eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês que confiem no produto WEG, a gente trabalha com produtos de primeira, nós temos soluções, se não temos soluções bons em termos pra atender vocês, nós vamos tentar desenvolver. Então, ok, eu agradeço, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Boa noite, pessoal, conforme o Rogel falou, eu sou o Lucas Mota, da WEG Solar, trabalho no setor de engenharia, e a gente acaba... eu vou acabar mostrando aqui pra vocês um pouco de... como que a gente acaba agregando valor sobre o nosso produto, como que a gente acaba escutando o nosso integrador, é o integrador que praticamente é o nosso cliente, que acaba contando conosco, e instalando para o cliente final. E além de ter a satisfação do cliente final em ser atendido conforme a demanda que é passada pelo integrador, e chega até a gente. Então, eu acredito que, dentro desse contexto que eu acabei falando, a gente trabalha em três pilares. Um inversor, ou não só um inversor, mas um portfólio de uma boa qualidade. Realmente, a gente acaba pesquisando, tecnicamente, o produto pra verificar a viabilidade do integrador, tanto com qualidade de preço, quanto com garantia de que não faz gerador de cabeça, paga o mesmo. Então, o primeiro pilar, eu acredito que é o produto de boa qualidade, é o integrador ter confiança de estar instalando e realmente estar na nossa linha de frente com esse cliente final, e a satisfação desse cliente final, em depois estar realizando, talvez, o seu sonho de estar reduzindo um pouco a conta, um pouco não, mas praticamente inteira a sua conta de energia, e estar conseguindo ter esse desconto, ou retirando um pouco esse valor que ele acabava lhe passando aí pra pagar. Então, conforme eu já acabo falando, a VEG, qual que é a vantagem da VEG? É uma empresa sólida, com uma boa administração, empresa com mais de 63 anos no mercado, a gente entrega sim valor sobre o nosso produto para os clientes, estamos em todos os portais aí de telecomunicações, e também sobre o suporte técnico. Então, a gente tem suporte técnico, tanto via e-mail, quanto WhatsApp, ou até mesmo via ligação. Vocês não vão estar sozinhos quando for falado de VEG. E falando um pouquinho de por que ainda a VEG é diferente, quando a gente acaba fazendo uma introdução de um produto no mercado, ultimamente os concorrentes acabam olhando três pilares, que é a especificação, que seria nada mais do que um data sheet do produto, as certificações básicas, se realmente eles são atestados para estar operando, sobre quaisquer condições, e também sobre a reenvolução comercial padrão. A concorrente é dessa forma, mas como que é com a VEG? Então, a gente acaba pegando a especificação ampliada disso, então, não só se baseando em base de data sheet, mas também dados importantes que a gente acaba julgando, dá apenas um exemplo rápido sobre derrete, que é muito comum. O que é isso? Eu vou aplicar o meu inversor instalado no cliente, fazer todo um estudo técnico de geração, e aí o produto começa a esquentar, ou dependendo de onde está aplicado, ou por conta mesmo de qualidade do produto. Eu vou ter um derrete na minha potência de saída, eu vou estar perdendo geração. Certificações multimercados. Por que isso? Juntamente com a negociação comercial global. A gente acaba, quando a gente pega um produto para trabalhar, e realmente a gente começa a analisar os dados desse produto, a gente verifica todas as certificações, não só do Brasil, mas também mundial. Hoje a gente já está implementando também o solar na Argentina, no México, na Espanha, na África do Sul. Então, quando a gente acaba pegando um produto, realmente a gente veste a camiseta, e a gente não deixa somente para o mercado, mas a gente realmente vai aplicar de forma global isso. E não somente sobre isso que eu já acabei de falar, mas a gente acaba pegando amostras, em que sentido? Pedimos amostras para os fabricantes, a gente abre essas amostras, olhamos, observamos um pouco os circuitos internos, vemos se é isso realmente que vai agregar valor, tanto para o integrador, quanto para o cliente final, e realmente, tendo aprovado, a gente acaba executando o termo que a gente acaba falando, que é fazendo o break label desse produto. Então, conforme eu acabei informando, a gente acaba verificando análise de componentes, dados técnicos e avaliação avançada, e também toda a documentação sobre esse produto. Aperatoriamente, passada de meses em meses, a gente acaba fazendo uma vistoria, até no nosso próprio estoque, acabamos abrindo as caixas, verificando se realmente não falta nada, o estado desse produto, se realmente está de acordo, para realmente verificar que a gente está seguindo o nosso padrão de qualidade, que a gente julga ser tão importante. Não só baseado de certificados, mas também temos um laboratório internamente, para verificar realmente, comprovar aqueles dados, ou até mesmo estar reforçando o que está sendo passado para nós. Então, por exemplo, um inversor com bateria, a gente acaba verificando os estados, mudança de estado, do on grid para off grid, quanto tempo que esse produto demora para comutar, se realmente o carregamento e o descarregamento está de acordo com o que nos informaram via documentação, se eles me falam que aquele armazenamento é de X kWh, realmente ele vai ter que ser. E quais mais testes que a gente acaba executando? Conforme o meu colega Rogel acabou falando, que é muito importante, sobre essa guerra de preço, o split power, que nada mais é a gente informar que um módulo solar ele é de X potência, eu faço todo o meu escopo para o meu cliente, de dimensionamento, e aí eu chego lá para fazer o teste em laboratório, ele me fala lá que o módulo é 600 Wp, mas ele acaba me entregando 580, então eu acabo não vendendo o que eu estou falando para o meu cliente. Além de não somente verificar sobre o estado, ou a potência que ele está alegando, mas também o teste de luminescência, que nada mais é do que testar as células fotovoltaicas para ver se realmente elas estão captando irradiação num todo. Além de teste de comunicação com o medidor, então conforme o Rogel acabou falando sobre a inversão de fluxo, é muito importante a gente validar e quando a gente vai colocar o medidor, o relé inteligente, lá o mais próximo possível do padrão de entrada do cliente, que realmente ele não injete na rede, que ele comunique com o inversor e informe para ele. Estou vendo corrente passando no sentido da rede, deve-se reduzir a potência porque o meu autoconsumo local acabou sendo reduzido. Também inversor Finame, que a gente acaba produzindo aqui no Brasil, a gente acaba botando como piloto, porque agora a gente acabou tendo uma atualização dele, então a gente acabou agregando um pouco mais de valor sobre o nosso produto. Antigamente a nomenclatura era o SW600 e agora é o SW610. E também o teste úmido, deixar o inversor do tempo, verificar se realmente o IP que a gente acaba informando, ele é compatível com o nosso produto e verificar o que isso pode agravar sobre o nosso produto. E conforme eu acabei informando, a gente acaba abrindo o produto, verificando se realmente são componentes de boa qualidade. Quando a gente vai fazer uma parceria, a gente acaba sugerindo o que vocês acham da gente trocar tal produto, que dessa forma a gente vai agregar mais valor, agregando mais valor sobre o produto no sentido de autonomia e rendimento. Se eu estou falando que o produto vai render X anos, ele vai ter que passar desses X anos e não ter um produto com uma vida útil, determinada. Então a gente acaba trabalhando com alguns fabricantes de componentes reconhecidas aí no mercado, a ST, a ON, a Infineon, a LEM. e também com alguns filtros robustos. E agregando ainda mais sobre isso que eu acabei informando, conforme aqui, por exemplo, o nosso microinversor aberto. Então a gente acabou verificando um modelo de microinversor de uma certa fabricante e um microinversor que hoje a gente colocou no mercado. Então o que acontece? A gente acabou abrindo o microinversor, verificando um pouco as características técnicas dele, verificando que o link CC dele é um pouco reduzido. O que isso me agrava? Em alguma variação de tensão, eu acabo não conseguindo segurar toda essa tensão para continuar com essa eficiência. Tendo o link CC mais robusto, ele vai suportar mais essa variação de tensão e segurar essa tensão ainda de acordo. além do relé da rede. A gente chegou a verificar que um fabricante na entrada da rede tinha jampiado, então não existia relé. E conforme eu falei, a gente acaba falando que o produto tem X anos de garantia. Eu não quero que esse produto dure só isso. Eu estou colocando o produto no mercado para durar mais do que isso. Então praticamente é essa curva aqui, onde algumas fabricantes colocam no mercado um produto com uma vida útil pequena e a gente agregando valor e também trabalhando firmemente e analisando esses produtos antes de estar colocando no mercado, a gente acaba prolongando essa vida útil desse produto e também satisfazendo o próprio cliente final e também o integrador. Satisfazendo o integrador vai criar menos retrocesso para ele em campo, fazendo dar menos galetias e menos custos. Conseguindo brigar até mesmo por preço na hora de fechar alguma cotação porque sabe que ele pode ter a confiança sobre a velha. Aqui só para comentar brevemente, a gente já tem módulos fotovoltaicos que eu vou mostrar pela velha mesmo e também inversores, alguns inversores para entrar na parte do Finame, mas a gente já acabou verificando nossos produtos, alguns acabam sendo brandileiros. Contudo, algumas concorrentes podem acabar estar comprando também nesses fabricantes, só que aí cai naquele porém. Comprando na VEG, você vai tratar com o suporte técnico da VEG, você vai tratar com a empresa realmente brasileira, se a gente avaliar que o produto é garantia, é estoque brasileiro, sem depender da marca do exterior, e já chegamos a pegar concorrentes solicitando suporte para a nossa equipe técnica. Como que a gente consegue avaliar isso? A gente tem a estabilidade sobre os cereais do produto e conseguimos estar verificando que tinha gente utilizando o nosso suporte técnico e assim, acaba engarrafando até mesmo os nossos integradores que acabam querendo estar utilizando ele. Então, para vocês verificarem que sim, a VEG tem o suporte técnico capacitado, o suporte técnico tem o auxílio do pessoal da engenharia e já estamos pegando aí concorrente utilizando o nosso suporte. Alguma norma que acabou saindo, que até a gente vai ter que se adequar e todo mundo vai ter que se adequar até dia 1º de dezembro deste ano, de 2024 que teve 12 anos para todo mundo se adequando que é o AFCI. O que é o AFCI? É uma interrupção de um arco elétrico. A gente já tinha a AFCI em uma grande parte do nosso portfólio. Então, a gente acabou já, já tinha esse valor agregado para o cliente sobre segurança. O AFCI, ele nada mais é do que um arco elétrico. aonde, por exemplo, eu vou fazer a minha junção do MC4 do módulo fotovoltaico. Eu vou executar, por exemplo, uma gripagem desse módulo, vou conectar o MC4 para fazer a ligação, só que se porventura eu acabei fazendo uma gripagem de uma forma errada, aquela gripagem errada vai continuar passando corrente através do quebrando a barreira do ar, vamos falar assim, por esse falso contato e pode ocorrer já nos primeiros dias da instalação como no futuro próximo, que é o derretimento desse terminal, aonde que vai gerar calor com essa corrente elétrica e esse derretimento pode virar até mesmo fogo, aonde a gente vê muitos casos que já pegou fogo em telhado de muitos locais. Como é o FCI? Como que a gente colocou o FCI? Ele nada mais é do que uma tecnologia, é uma IA no nosso produto, incrementado em firmware, aonde que ele checa os níveis de frequência da tensão CC que está vindo dos módulos. O que é isso? Se ele vê um distúrbio na frequência, ele sabe que tem alguma coisa de errado com o meu lado CC. Ele vai desarmar o produto, vai gerar a falha, o integrador vai lá para campo, abre o aplicativo, acessa o inversor e o próprio inversor me fala até qual o string que está conectado no inversor que está identificando esse arco. Retira o string do inversor, desconecta, o inversor vai continuar produzindo posteriormente com as demais strings enquanto o integrador faz esse reprocesso desse MC4 com mau contato. Então, uma demonstração aqui rápida sobre o FCI. Então, sem FCI, isso aqui me gera calor, aonde vai sim ou possivelmente vai me gerar um fogo, um dano. E quando eu tenho um FCI, assim que ele detecta algum mau contato sobre esses terminais, já vai alargar o inversor e ele entra em falha. Essa falha não é auto-resetada e o usuário precisa acessar um inversor para resetar. Então, é realmente por conta de segurança. Então, praticamente o que eu acabei, o que eu estou falando, a gente acaba agregando um valor sobre o nosso produto, porque realmente é um produto de boa qualidade, a gente pensa com carinho sobre todas as etapas do nosso produto, justamente para o nosso integrador não ter nenhuma dor de cabeça e principalmente o cliente final ter a satisfação. Contudo, o cliente final acaba não entendendo algumas coisas que ocorrem em campo e essas coisas não ocorrendo não vai gerar dor de cabeça para o integrador e principalmente para a velha. E aí eu deixo o questionamento, a VEG realmente só vem de inversor, só vem de módulo? Não. Hoje você consegue comprar estrutura, aviamento, conectores, DPS, disjuntor, parte de monitoramento. Hoje, quando você acaba comprando o VEG, você compra o kit completo. não é comprar uma parte de uma empresa, outra de outra. Se tiver que tratar alguma coisa, será conosco, com uma única empresa e principalmente uma empresa brasileira. Realmente, com muito tempo no mercado. E aqui, para acabar informando sobre um dos nossos módulos, o WPV de 570 Wp, ele vai ter uma família de 570, 75, 80 e 85. Um módulo de alta eficiência. O que é essa eficiência? É a metragem quadrada do módulo com mais capacidade de captar essa energia. Além de PID resistente, half self. Half self. Nada mais é do que essas células fotovoltaicas cortadas no meio. se ela fosse uma célula um pouco maior, eu ia ter um pouco mais de perda de energia, por exemplo, numa passagem de uma nuvem. Uma célula de alta half self acaba me rendendo mais energia numa passagem momentânea de um sombreamento. O módulo multibus bar acaba captando mais irradiação sobre esse módulo. Módulos bifaciais. O módulo bifacial é muito usado em usinas solo. Ultimamente, o pessoal acaba fazendo a instalação no solo e colocando, por exemplo, brita branca para refletir na parte posterior do módulo. Ganhando pelo menos ou chegando no máximo de 10% a mais de rendimento com a parte traseira do módulo. E também a tecnologia R-Type. Então, praticamente esse slide é o que eu acabei informando sobre o que é cada ponto sobre esse nosso módulo fotovoltaico e qual que é a diferença do módulo VEG para alguns outros módulos que a gente acaba às vezes comprando por conta de preço. Ou esse preço deve ser ter uma diferença pequena, mas a gente ainda optar por estar comprando desse módulo. Então, os módulos de uma potência duvidosa que acaba sendo aquele fake power que a gente acabou informando, vida útil certa, eficiência real inferior, garantia, dependendo do que ocorre com o módulo, a gente acaba tendo a garantia negada para os fabricantes, manutenção recorrente e alto risco técnico financeiro. Então, realmente os nossos módulos acabam sendo testados e aprovados conforme a gente fala sobre o data sheet do produto. E, principalmente, executando os testes de luminescência. Então, aqui a gente acabou executando o teste de um fabricante X e sobre um módulo nosso. Então, dá para ver um pouco melhor sobre como que a diferença da captação da irradiação sobre as células do mesmo módulo. Então, isso acaba às vezes gerando uma queima de um módulo por estar concentrando a energia em uma célula específica e como é que é realmente o nosso módulo. Então, um pouco do nosso portfólio de inversores. Esses mais escuros é o que a gente já tem aplicado hoje no mercado. Esses mais claros é o que a gente irá aplicar até ali janeiro de 2024. A grande maioria desses novos inversores que a gente vai começar a aplicar em janeiro serão os inversores líbridos com bateria. E um pouquinho sobre o nosso que a gente já tem no mercado que é o nosso microinversor. Temos o SW200G de 3 a 10,5 kW e o outro inversor que dá para entrar agora já em novembro que foi uma solicitação dos nossos integradores um inversor mais compacto com uma potência um pouco menor com uma única entrada para entrar com os módulos fotolotais que a gente vai acabar preceptando também no nosso portfólio. Hoje a gente tem já inversores com bateria que é o SW300H a gente tem já o controlador e a bateria que é a BMS e a SBW vamos lançar um upgrade dessas baterias acredito que janeiro ou fevereiro a gente já vai estar conseguindo estar lançando essas baterias no mercado e também temos inversores compatíveis com otimizadores eu também vou falar um pouquinho mais com a gente o que é esses otimizadores alguns inversores o que eu acabei passando anteriormente eram os inversores monofásicos residenciais ultimamente e esses inversores já são da linha trifásica o SW400G de 12 a 25 kW a gente já tem o nosso portfólio esse inversor temos o SW400G de 75 e 100 agora o que que a gente está implementando nele é apenas o AFCI e algo que os nossos integradores acabavam pedindo muito eram inversores de 50 kW e 60 que também a gente está prevendo essa entrada sobre o nosso portfólio sobre essa potência de inversores uma outra família de inversores também o SW500H de 12 a 20 kW de 30 a 40 de 60 a 100 então já são inversores do nosso portfólio e inversores que é comum utilizar em usinas que é o de 250 e 330 kW isso já está implementado no nosso portfólio e agora a gente está verificando de lançar uma nova família que é o SW400G de 15 essa família que é trifásica 220 até então a gente tinha um grande portfólio de trifásica 380 por que apareceu essa demanda de trifásica 220 porque em muitos dos casos os integradores acabavam tendo que colocar transformador para aumentar a tensão para utilizar uma inversora 280 tendo que inversor 220 não precisa fazer nada mais na rede do cliente então a gente está querendo ampliar essa linha trifásica 220 e a nossa linha que é uma linha de um financiamento um pouco diferente a gente conforme eu acabei passando que era o nosso projeto piloto SW600 agora entrando o SW610 tanto de 75 kW quanto de 18 o de 18 ainda vai sair do nosso portfólio e algo muito bacana que é o inversor de frequência o CFW500 e o CFW11 esses inversores eles são aplicados praticamente para o agronegócio para fazer bombeamento encher piscinão fazer irrigação de plantações e que sentido ao invés de eu puxar a rede da concessionária até lá no na plantação lá no meu cliente eu acabo colocando os módulos fotovoltaicos diretamente no inversor de frequência ele trabalha ilhado e vai ser para o autoconsumo conforme tem radiação vai ligar a bomba do meu cliente e ele vai acabar bombeando lá conforme a necessidade do meu cliente mais ou menos a gente dimensiona o projeto para 5 a 7 horas do dia então ao invés do cliente ter que puxar uma rede da concessionária até lá na usina dele lá na plantação ele acaba aí também ligando ele em on grid ele vai gastar com energia ele já faz esse investimento para o bombeamento solar off grid e também já acaba junto com essa com essa compra já não precisando gastar energia da rede da concessionária e algo muito bacana do que vai entrar aí a expectativa para novembro de dezembro que é os inversores híbridos a gente já tinha no nosso portfólio a linha do SW300H agora a gente está entrando com uma outra família de inversor que é o SW200G e 400G e qual que é uma das nossas dificuldades uma a principal acredito é sobre a alimentação das cargas críticas e muitos dos casos a gente aplicava a parte de bateria para os nossos clientes só que a potência de saída das cargas críticas era relativamente baixa era 5kWh de descarregar de alimentação então está em torno por exemplo de 22.7A então não poderia ligar o chuveiro mas eu poderia ligar uma televisão um portão uma cancela de um condomínio uma geladeira modem luzes então realmente algo crítico que a gente julgava para estar conseguindo satisfazendo desse cliente só que a demanda começou a aumentar o pessoal queria colocar mais componentes a gente começou a avisar realmente dessa necessidade e esse feedback que a gente acabava recebendo dos integradores e agora a gente está chegando para uma nova linha de inversores esses inversores a gente já tem aplicado e trabalhando na África do Sul por exemplo estão sendo muito bem aceitos e realmente vai ser um bom inversor que a gente vai estar aplicando e acredito que vai estar virando uma chave muito importante quando a gente fala sobre energia solar então são por exemplo inversores onde eu falei de 5 kW de energia de saída que eu tinha antes agora por exemplo eu vou estar conseguindo chegar lá nos meus 8 podendo chegar a 10 por 60 segundos com uma inversora um pouco maior eu vou ter meu 10,5 podendo chegar até 12 por 60 segundos porque é importante eu ter essa discrepância de potência de saída pelo menos por 60 segundos quando você vai partir alguns componentes lá na sua casa por exemplo uma geladeira ou um ar-condicionado existem uns motores internamente que tem pico de partilha é justamente para estar eu sei quanto que gasta a nominal dos meus componentes acredito que uma potência X vai estar suprindo mas quando cai a energia e vai entrar esses componentes eles tem um pico de partida e é esse pico que eu preciso estar compensando pelo menos com esses 60 segundos a mais que pode estar gerando uma sobrecarga 10 kW é o dobro do que a gente já conseguia só que qual que é o fator bacana disso eu posso colocar até 4 impressoras em paralelo então eu tendo 4 inversores em paralelo 4 saídas EPS em paralelo eu posso bater ao invés de 8 kW de saída totalizando chegando até uns 32 de bateria eu posso ter 40 kWh de armazenamento por inversor então totalizando praticamente 160 kWh de armazenamento então é algo agora um bom armazenamento com uma boa potência de saída e realmente a gente vai estar conseguindo estar suprindo quaisquer necessidades que o mercado vai ter e também para inversores trifásicos o SW400H de 15 kW e o de 30 diferente dos monofásicos ele tem uma potência de saída maior onde pode chegar nos seus 15 kW de saída batendo até os 18 para uma possível sobrecarga e o inversor de 30 chegando a 30 kW de saída podendo ir até 36 esse inversor ele vai ter duas entradas para bateria cada entrada de bateria eu posso colocar até 4 então totalizando 80 kWh de armazenamento por inversor então eu posso colocar até 4 inversores em paralelo de armazenamento eu vou ter 360 kWh de armazenamento colocando as saídas EPS em paralelo eu vou ter o dobro ou triplo dependendo quantos inversores que eu vou colocar em paralelo dessas potências que eu estou informando de saída então realmente é algo que vai mudar e vai mexer bastante com o mercado vai ser uma novidade muito bacana que a gente vai estar lançando falando sobre um pouco de estruturas a gente tem quaisquer estruturas para estar atendendo o mercado fibro-cimento telhado-cerâmico realmente hoje conforme eu acabei passando que quando você acaba comprando o VEG é tudo é DPS é disjuntor é estrutura é módulo é inversor cabo conector realmente a gente tem solução para tudo algumas estruturas bacanas que eu acabei focando é a solo fixa monoposte qual que é o fator bacana dela é porque ela é monoposte e acaba facilitando e agilizando essa minha instalação do meu integrador e eu tenho a solo tracker então o que quer dizer que eu vou ter um motorzinho lá na minha estrutura e consequentemente esse motorzinho vai fazer o rastreamento do sol e os módulos irão seguir a irradiação te produzindo pelo menos mais 30% de eficiência num dia só por conta desses motores e também o carport que nada mais é do que o estacionamento que a gente acaba montando para o carro onde a gente coloca os módulos fotovoltaicos e até um case bem bacana onde a gente poderia botar o carport o meu inversor e também por que não uma estação de recarga porque a gente também acaba vendendo a parte de estação de recarga e quando a gente acaba falando que a gente pensa no cliente fazemos inspeções também em cabeamento pode em cabeamento então no sentido de a gente chega a cortar o cabo e verificar qual que é a discrepância em relação do isolamento para o condutor o concorrente a gente já pegou alguns cabos então a gente trabalha com uma marca realmente forte que é a Brisbane o que que isso me gera não ter realmente a minha isolação padronizada em cada parte desse cobre do meu cabo desse condutor uma falha de isolamento então as vezes a gente pode pegar um pouco de umidade de chover ou o pessoal puxar o cabo rasgar um pouco o cabo e só essa raspagem através por exemplo até mesmo de algum duto já me fazer essa falha de isolação que nada mais é do que uma fuga de tensão querendo ou não se um desses cabos for importado e tiver uma fuga a terra uma condução o inversor vai gerar falha conectores sobre o que eu acabei falando sobre o FCA sobre queima ponto quente também trabalhamos com uma marca original em um secado que é a Stalb uma das melhores marcas do mercado de conectores então o teste térmico para vocês terem um exemplo prático disso as vezes dependendo da combinação de conectores ou mistura que se faz em campo isso me gera calor e eu ter um conector de uma boa qualidade e referência disso não vai me gerar calor então não me dando algum dano ou alguma possível queima ou foco de fogo por exemplo em campo reforçando fabricando os DPS CC CA fabricando os mini disjuntores conforme acabei passando também sobre o otimizador para que que é o otimizador o otimizador eu acabo colocando atrás do meu módulo fotovoltaico ultimamente quando for pegar o sombreamento momentâneo ou quando eu vou colocar algum outro módulo naquela minha string e o otimizador ele meio que trata o módulo como se fosse uma MPPT de um inversor ele vai agir sobre aquele módulo específico por exemplo pegou uma sombra momentânea aonde ele vai pegar um único módulo de uma string de 10 módulos se um módulo for afetado eu vou ser afetado ou vou perder a geração da string toda então não eu tenho uma ligação em série reduzindo a corrente de um único módulo vai reduzir a minha string toda vou perder eficiência sombra momentânea seria mais ou menos essa a explicação sobre o otimizador sobre módulos quando as vezes a gente precisa estar acrescentando danificou um módulo do cliente não ache outro no mercado coloca o otimizador nos menores módulos esse otimizador vai aumentar a corrente desses módulos menores e vai baixar a tensão pra mim ainda tem essa potência e desses módulos com a corrente maior que eu estou colocando nessa string não está perdendo a deficiência deles além de que vai também entrar uma normativa dos bombeiros sobre o rapid shoot down o que que é isso? quando o bombeiro for fazer alguma manutenção ou está socorrendo algum cliente quando ele vai abrir a string ou desconectá-la do inversor eu tenho tensão entre aquele meu mais e aquele meu menos se eu estou com um otimizador essa minha tensão é zerada então dessa forma eu também vou estar facilitando a vida ou o trabalho que às vezes é meio complicado dependendo da situação pra esse bombeiro também vou ter um monitoramento a nível módulo vou saber quanto de potência está gerando em cada um dos meus módulos que estão com otimizadores conforme o Rogel acabou falando sobre a inversão de fluxo a gente também tem uma solução justamente para a sua normativa que nada mais é do que o SmartLogger o MMW03 e os inversores da família SW500H e 500G que é esse controlador ele é a cabeça de todo o circuito o medidor pra me passar o feedback e o meu inversor pra estar conversando com o SmartLogger então o medidor ligado com os tecidos lá no quadro de entrada vai ver que a corrente está passando sentido rede através da comunicação RS435 que é um módulo de MTU ele informa para o SmartLogger que o SmartLogger está passando corrente sentido rede reduzir potência nos inversores então acaba sendo um alto consumo conforme o que o cliente ou a carga estão consumindo a geração escolar vai estar suprindo aquilo além de outros medidores que a gente vai acabar lançando aí no mercado já com a edição de corrente sem necessidade de tecer e também banco de capacitores entre a correção de fator de potência um pouquinho sobre as baterias só pra dar mais uma reforçada vamos estar lançando então uma de 5 kW e uma de 10 que são para os inversores tanto monofásicos quanto trifásicos da linha SW200H e 400H e também vamos estar lançando uma outra linha de bateria que é uma de 5 kW e de 7 que é para a linha SW300H e QMSH então para as duas famílias de inversores hoje que a gente tem a gente tem baterias compatíveis para eles portais de monitoramento como que o cliente final ou até mesmo o integrador consegue entender quanto que está gerando para onde o inversor manda essa informação então através do nosso portais de monitoramento que é o SunBag você consegue verificar vários detalhes então por exemplo tenho todos os meus clientes que eu instalei vou ter o monitoramento de todas as usinas dele tenho online tenho alguma em falha vou conseguir acessar essas usinas verificar o problema e também está conseguindo ir lá resolver para o cliente isso é a versão web via computador as mesmas funcionalidades do computador a gente também tem na palma da mão que é via aplicativo nesse exemplo aqui é bacana mostrar porque é o do micro inversor o nosso micro inversor ele vai ter dois módulos por inversor e você consegue ver a geração detalhada a nível módulo como se fosse um otimizador então só passando rapidamente sobre os nossos portais de monitoramento a gente tem diversas famílias de inversores para atender quaisquer demandas no entanto alguns inversores utilizam alguns portais específicos que o integrador tem acesso esses portais são importantes para o integrador poder alterar por exemplo o parâmetro de forma remota está atualizando o firmware está verificando realmente algum detalhe no bit só que daí veio a demanda tem que ter quatro aplicativos abrir cada um dos aplicativos e verificar qual usina que está em falha não a gente tem aí o SunVeg e agora a gente está entrando aí a gente já havia tinha o VEG OT mas agora está entrando o VEG Solar Portal esses portais são para o integrador incluir todas essas inversores em uma única plataforma acessa essa única plataforma verifica qual está em falha e para verificar algum dado no bit ele pode estar acessando a plataforma mãe que a gente fala que é a plataforma do integrador um pouco da esquemática sobre as duas linhas de inversores híbridos que a gente uma que a gente já tem e outra que é esse dado 200H que a gente vai implementar no mercado então uma a gente fala que é um híbrido de três portas que tem três conexões abaixo dele e a quarta é a backup box então quando ele faz a comutação do on-grid para o off-grid entra o quarto elemento que é a backup box e ela alimenta as cargas críticas do cliente já a linha SW200H já tem as quatro portas não tem necessidade de mais nenhum outro acessório à parte apenas para reforçar novamente os inversores monofásicos a gente pode fazer paralelo nas saídas EPS bem como também os trifásicos a gente também consegue fazer paralelo de bateria não colocar só uma bateria de 10kW mas também fazer mais paralelos de baterias num único inversor conforme a necessidade de armazenamento do cliente e acredito que uma das maiores dúvidas quando eu coloco bateria como que ela vai trabalhar como que eu posso programar quais são as programações que eu posso fazer conforme a necessidade do meu cliente então hoje a gente tem o autoconsumo esse é o mais comum da gente ver qual que é o aspecto dessa programação eu estou gerando lá eu tenho potência fotovoltaica meu inversor está ligado na rede aí tem minhas baterias então vai carregar minha bateria nos meus módulos também como se tiver algum consumo no cliente meus módulos também manda para essa carga e somente o excedente que vai para a rede quando que vai esse excedente quando minha bateria está carregada e quando o consumo do cliente ele se reduz então a gente chama de autoconsumo porque ele prioriza primeiro a carga e a bateria a última a última coisa que ele acaba que ele acaba enviando vai ser para a rede da concessionária aí a gente tem o on-grid prioritário esse é mais comum fora do Brasil mais no exterior aí já é o inverso ele prioriza a bateria ele vai mandar para a bateria no entanto somente desculpa ele vai priorizar a rede da concessionária e o que que vai para a bateria somente o clipping do inversor quando eu falo que o inversor por exemplo é de 10 kW eu boto 15 kW pico de módulo eu tenho potência para gerar 15 kW pico mas o meu inversor vai ser o que que acontece com esses outros 5 então quando eu tenho a bateria eu acabo lançando esse clipping para a bateria no entanto se ele não clipar e não tiver alto consumo no local no momento ele vai priorizar exportar essa energia e não mandar para a bateria o mais simples acredito de entender é o off-grid que é o que a gente chama que é o sistema ilhado que é somente módulos bateria e inversor então ele prioriza a carga do cliente e também a bateria então não tendo mais alto não precisando carregar a bateria vai somente ficar alimentado ou tendo geração na entrada do inversor dos módulos fotovoltaicos conforme o que a carga está consumindo é o que a gente fala de ilhado ou uma malha fechada e carga agendada essa carga agendada nada mais é do que eu posso estar agendando até 10 horários durante um único dia de carregar e descarregar minha bateria lembrando que se eu botar para carregar à noite minha energia vem da rede no condicionário no entanto eu posso colocar carregar no horário fora de ponto e havendo realmente essa necessidade se eu realmente utilizo tanta carga assim na bateria consigo botar para carregar da própria rede mas também é mais comum fora do Brasil esse tipo de acionamento e um dos pontos que a gente está querendo implementar para agregar ainda mais valor para os nossos integradores é que o integrador autorizado assina a nossa política vende 100% o WEG faz a instalação para o cliente final dele WEG acabei de fazer a instalação vai um de nós da equipe da engenharia para campo faz uma inspeção na usina desse cliente faz todo o checklist por mais que o integrador ele acaba já sendo o integrador cinco estrela realmente um integrador capacitado e a gente vê que se aproximando ainda mais do integrador e do cliente final ele realmente vê que a gente está sim tratando cada etapa do nosso processo com carinho com uma visão não só de integrador mas do cliente final avaliamos a usina verificamos todos os detalhes fazendo essa inspeção a gente vai colocar esse dado na web por exemplo e acaba fazendo um QR code para estar colando lá na usina do cliente para ele checar aquele checklist checar quaisquer momentos que ele quiser então só para estar encerrando essa apresentação a gente realmente quer agregar mais valor a gente quer trazer solução a gente escuta os nossos integradores é muito importante o integrador que está na linha de frente escutar o que tem de novidade o que estão trazendo quais são as necessidades encaminhar para a gente e verificar as soluções e claro além da gente achar as soluções está botando o melhor produto no mercado para estar cada vez mais em parceria tanto com o integrador quanto com esse cliente final e realmente a gente novamente olha com muito carinho cada etapa do processo de forma que eu mostrei todo o kit analisado desde o caminhamento qual que é a fabricante que a gente vai acabar vendendo o carro o anector os demais a gente acaba fabricando algumas estruturas a gente acaba fabricando alguns regações então a gente módulos então a gente acaba olhando com carinho cada uma dessas etapas para realmente além de estar entregando qualidade entregar o valor e a satisfação daquele cliente que vai realmente indicar posteriormente o nosso integrador e acaba até fazendo esse marketing boca a boca então acredito que eu acabei conseguindo aí estar mostrando uma grande parte posso ter me pronunciado mas para mostrar para vocês que sim é um portfólio enorme a gente olha cada pedaço desse portfólio e a gente está tanto com o integrador quanto com o cliente final para estar achando a melhor solução aí do mercado contem conosco bom obrigado ao Rogel obrigado ao Lucas e vamos para a sessão de perguntas e respostas apenas uma pergunta e um comentário aqui do pessoal que está online do Leonardo do Tancredo mercado excelente para atuar estamos gerando muita energia nos momentos de pico e não temos sistemas para escoar até os consumidores guardar para usar o momento de pico é uma excelente proposta no comentário dele e uma pergunta do Claudio Sidney Callado os microinversores são para quantos módulos por MP tem então a gente tem um único microinversor hoje em mercado a gente até se olhar o nosso nosso catachete tem algumas potências que a gente estava prevendo mas hoje o nosso microinversor é de 1kW porque a gente fez diversos estudos demorando para avançar esse microinversor no mercado o microinversor nada mais é do que o módulo que eu coloco atrás e o módulo fotovoltaico na estrutura deixa ele com calor excessivo e conforme eu falei calor me gera a telete não adianta eu colocar uma alta potência quanto eu voltar aqui em módulos no microinversor porque ele vai esquentar o nosso microinversor específico ele tem uma tecnologia que eu falo que é MLPE o que é essa tecnologia? ele tem duas MPPTs internamente o microinversor é praticamente dividido no meio eu conecto um módulo em cada lateral então respondendo a pergunta para dois módulos e o que acontece o que é se a tecnologia MLPE é que se um módulo sombrear não afeta o outro o que acontece com alguns microinversores às vezes eu coloco dois módulos numa única entrada no microinversor e mais dois na outra entrada se sombrear um eu já estou afetando a geração do outro que está ali na série então hoje o nosso microinversor ele é compacto de 1kW para módulos de até 670W pico justamente é um microinversor de baixa potência porque a gente ainda está estudando a viabilidade de botar um inversor de uma potência maior porque vai sofrer sim calor excessivo lá de baixo que o módulo não tem nada mais um comentário depois o pessoal quiser que me pergunte esteja à vontade aqui da Abrava a Associação Brasileira de refrigeração ar-condicionado ventilação aquecimento mais climatização e refrigeração eles fazem um comentário de uma distribuição média do consumo dos principais componentes de um sistema de refrigeração e supercaro cerca de 47% da energia que é consumida pelos compressores e 24% dos motocentiladores ou seja 71% do sistema de refrigeração e supercaro é gasto por compressores e ventiladores sendo que eles estão resolvendo essas dificuldades de consumo utilizando praticamente 86% da geração ponto-voltage então vocês veem que já está na prática muitas das coisas que você tem mostrado não sei se é regra mas estão utilizando produtos parecidos para poder suprir esse consumo de energia ok? Boa noite Boa noite Obrigado pela orientação Boa noite eu gostaria de perguntar respeito de uma mensagem no início que citou que a energia solar é uma energia limpa e tal e a gente tem um futuro próximo que vai ser quando os painéis começarem a serem trocados e acredito que hoje a responsabilidade de quem tem que trocar esses painéis é da empresa fabricante vocês já têm lidado com esse futuro próximo ou vocês já têm lidado com essa captação de painéis regrados reciclagem de painéis como vocês estão lidando com isso? então foi uma boa pergunta existem empresas autorizadas hoje a gente indica empresas que fazem reciclagem nesses módulos realmente dependendo da quantidade do módulo esse integrador ou o cliente tem que pagar para ele estar fazendo essa coleta e estar fazendo a reciclagem nesse módulo mas já existem empresas especializadas no Brasil para fazer essa reciclagem específica obrigado obrigado mais perguntas pessoal o pessoal está querendo o coffee break bom se não há mais perguntas ou não há mais dúvidas o pessoal está recomendando as aplicações dos fotovoltaicos os inversores todos os componentes utilizados nos sistemas a gente agradece o presente de vocês agradece que a gente está online e vamos esperar a próxima palestra que será sobre especificamente sobre as baterias o é o Bob se vai rolar o Roberto ele virá aqui nos presentear com a parte das baterias ou seja geramos energia acumulamos energia gastamos energia em casa de uma maneira mais satisfatória possível de uma maneira eficiente obrigado a todos mais uma vez obrigado a todas as perguntas que vocês fizeram e vamos para o coffee break para o pessoal que está presencial ou online infelizmente não consigo fazer essa parte ainda obrigado 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 aplausos aplausos Obrigada.